Onde a lua envergonhava, refira-te lá do céu. Onde a lua envergonhava, refira-te lá do céu. Que o olhar da minha amada, tem mais brilho, tem mais brilho do que o céu. Que o olhar da minha amada, tem mais brilho do que o céu. Tem o brilho das estrelas, o fulgor dos servais. Tem o brilho das estrelas, o fulgor dos servais. Quem me dera com passagens, vai apagar, apagar tão lindos pais. Quem me dera com passagens, apagar tão lindos pais. Uma canélia vaidosa, múrdida pelo ciúme. Uma canélia vaidosa, múrdida pelo ciúme. Vai procurar uma rosa, vai para lhe roubar o perfume. Vai procurar uma rosa, vai para lhe roubar o perfume. Mas a rosa que se toma, oh, ideia genial. Mas a rosa que se toma, oh, ideia genial. A ti, rosa, seu perfume, ai, ao seu glódi, ao seu glódi de coral. A ti, rosa, seu perfume, ai, ao seu glódi, ao seu glódi de coral. A tua boca ideal, é um palácio sem jardim. A tua boca ideal, é um palácio sem jardim. As portas são de coral, ai, os degraus, os degraus são de marquim. As portas são de coral, os degraus são de marquim. Oh, quem puder mandar, com uma rosa do desejo. Oh, quem puder mandar, com uma rosa do desejo. O pai, quem pede o ouro, ai, que caiu, que caiu, nome de baixo. O pai, quem pede o ouro, que caiu, nome de baixo. O pai, quem pede o ouro, que caiu, nome de baixo. O pai, quem pede o ouro, que caiu, nome de baixo. O pai, quem pede o ouro, que caiu, nome de baixo.